Entendi. Coloca a cartela aí. Coloque então a cartela. Olha aí, Ari. Plano B. A estratégia dos progressistas, como a deputada... Como é mesmo? Como é com? Como. A estratégia dos progressistas vínculo, como a deputada federal Margarete Coelho. Ah, ok. A estratégia dos progressistas, como a deputada federal Margarete Coelho, dos deputados estaduais Wilson Brandão e Hélio Isaías, é ficar com o melhor dos dois mundos. Votar no senador Ciro Nogueira, do PP, para o governo do Estado. E para o Wellington Dias, para o senador. Provavelmente para o Senado. Isso, é. Também conhecido. É. É também o que os prefeitos do interior estão planejando. Plano C. Está aí, é Frei Ribeiro. Não, calma. Doutor, doutor, o Ari é um eufórico. Não, 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 não. Acho que não é eufórico ali, não, 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 não. Não? Não. Ah, o Ari é um entrópico. Opa! O jogo do poder também é cultura. Isso é elogiando. O que significa entrópico? O Amadeu deixou até ele dizer a Ari, que ali tem farol. É verdade. Mas ele caiu, ele caiu, ele caiu, ele caiu feito um patinho. Entrópico, o que é que está aí dentro? Calma, é, Frank, o nosso professor aqui é o Ari. Entrópico, farol. Olha, o sentido que o Amadeu usou não foi o sentido científico, ele usou para mim o sentido figurado de entrópico, que quer dizer, uma pessoa em completa desordem, sem previsibilidade, uma pessoa estabanada, que ninguém sabe que a atitude vai tomar, imprevisível, no sentido pejorativo, que é o sentido figurado da palavra. Agora, vem cá, por que você atribui a mim? Por que o Efraim Ribeiro, esse anjo de candura, jamais iria me atacar, sabendo que mais tarde eu vou ajudar a escolher a manchete do jornal, que pode ser dele ou não? O problema é esse aqui, que eu não sei o que é. É o seguinte, você prestou atenção aí, né? Na cartela. Na cartela dele, né? Dizendo aí que a Margarete, papapá. Você sabe que ele, ele não, quem escreveu essa cartela, elaborou essa estratégia a partir da entrevista que o Efraim fez com a deputada. Coincidência. E o que eu quero saber de vocês é, a entrevista da deputada casa com essa cartela ou não? O teor? Preciso ver inicialmente. Vamos acompanhar. Com certeza, senador Silvio irá transferir, mas é possível, o Estado do Piauí. É uma posição extremamente estratégica e eu fiquei feliz que ele tenha aceitado. Eu digo isso porque o senador Silvio sempre foi muito recatário a cargos nacionais, mas fiquei feliz que ele tenha aceitado esse, que o Piauí precisa nesse momento de pessoas com interlocução, uma boa interlocução em nível nacional e o Silvio tem essa capacidade de diálogo e de composição. Eu acho que o Centrão pode dar essa estabilidade que o governo precisa e que o Brasil precisa. Na sua visão, isso ajuda na sua luta pelo governo do Estado do Piauí ou transfere ele para outra camada que não precisa ficar no governo do Piauí? Bom, isso eu ainda não conversei com o senador Silvio, recebi a notícia pela imprensa e acho que isso vai passar por uma avaliação pessoal dele. Acho que está muito cedo para avaliar isso. Agora estou comemorando o fato do Silvio ir para o governo federal e a possibilidade de trazermos mais emendas para o Estado do Piauí, mais trabalho. Meus eleitores estão me perguntando muito por isso, o que é que nós podemos trazer para o Piauí. Emendas sobre o momento da política. Acho que até é um egoísmo a gente está pensando nas estratégias políticas enquanto o povo está precisando do trabalho. Não entrou essa parte aí não, doutora, falando do governador. Entra, mas ela pegou o seguinte. Era a seguinte, mas já que não entrou, diga. É, eu perguntei a ela, como é que ela vai fazer essa pergunta, todo mundo faz, e ela disse que não, porque as pessoas estão interessadas em outra coisa. É, onde ela vai ficar? Se vai ficar ao lado do Hélito ou do Ciro. Ela disse que os dois são muito amigos dela, são uma pessoa muito querida, eles gostam também dela e que ela não tem nenhuma preocupação de decidir em relação a isso agora. E que para ela, do jeito que está, está bom. Está bom. E só que eu ouvi antes, lá na PPM, ali na antessala do governador, lá no rumo, que a estratégia dos governos, dos prefeitos é a seguinte, fazer uma chapa não oficial. Chapa branca. Uma chapa branca, votando no Ciro Nogueira para o governo do Estado, independente de ele querer ou não do candidato dele e colocar o Edson Dias para o Senado. Isso não é a primeira vez na história que fizeram isso. Não, não será a primeira vez na história. Já fizeram isso várias vezes. É antigo, isso aí é antigo, mas, por exemplo, em 2002 tinha vota para o Mão Santa para senador e vota no Hélito para governador, que eram de coligações diferentes. O candidato do MDB de Mão Santa era Jonathan Nunes. Foi feito isso. É isso que você está dizendo que é a estratégia. É que estão falando, que eu não tenho certeza, não dá para averiguar isso, mas o que estão falando é isso, tipo assim. É engraçado, ele bota na cartela aí. Está a estratégia, o plano B matador é esse. Agora ele está dizendo que não tem mais certeza. Não, já passei, vai, Ari. Ele tem certeza, nós já havíamos falado desse aqui. São duas coisas, uma é esse plano B, esse plano C e a outra é, no caso dos deputados que ocupam cargos do governo do Estado, a lógica é, eu ajudei a eleger, eu tenho direito a ficar nesse governo até o final. Como não dá para ficar até o final, quem fica com o Ciro sai aos 49 minutos do segundo tempo e quem fica com o Hélito permanece, mas vai usar sim a estrutura que ajuda a eleger. A se reeleger até quando der, porque o próprio Ciro já disse, eles têm esse direito, porque o governo foi eleito com o apoio deles. Mas vem cá, o Hélito vai aceitar isso? O Ciro vai aceitar isso aí? Está aceitando. O Ciro já aceitou, né? Não, aceitar que vote no Hélito para senador? Olha, assim, né? No caso, eu acho que o Hélito não vai rejeitar a vota para ele, está votando em mim, está bem, está tudo bem, do mesmo jeito que o Ciro está votando em mim, está bem, está tudo bem. Mas para os planos do Hélito... E o Rafael vai gostar disso aí? Não, eu acredito que o Hélito também não aceita, não, acho que para os planos do Hélito é importantíssimo e estratégico ele eleger o sucessor, não apenas ele ser eleger. Mas ele...